Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial que é a Gi, lá do canal Buba de Hawaii. Depois que você assistiu o meu vídeo aqui, corre lá pra ver o que ela trouxe pra vocês. E nós trouxemos sobre papelão, tenho certeza que vocês vão gostar. Não é Gi? Vamos lá! E vamos ao vídeo! Eu vou usar esta caixa de papelão. Fiz marcações de 5cm, risquei e depois recortei a caixa. Recortei usando um estilete, mas muito cuidado se você for criança. Uma dica é você colocar uma régua metálica e passar o estilete várias vezes. E vou retirar esta parte de cima, vou guardar, porque eu vou usar uma parte só. E a parte de baixo ficou assim. Para encapar, eu vou utilizar esta sacola de TNT, que é de uma loja que eu ganhei. Sabe quando você compra um sapato e vem uma sacola dentro da caixa pra proteger o sapato? É esse tipo de sacola mesmo que você pode reaproveitar. Aí fiz uma marcação aqui de 13cm. O tamanho desta tira vai depender do tamanho da sua caixa. Porque eu quero que este tecido pegue um pouquinho na parte de baixo e ele vai parar aqui na parte de fora. E o meu deu 13cm. Eu recortei duas tiras pra dar o tamanho certinho pra passar em volta da caixa. E agora é só colar. E pra colar eu vou deixar então 1cm na parte de baixo e depois vou virar o tecido assim. Ficando desse jeito. Eu comecei colando com cola branca porque eu achei mais fácil pra posicionar o tecido corretamente. E depois do tecido já assim bem posicionado mais certinho, eu fui colando também em algumas partes com a cola quente. E encapadinha ficou assim, ficando 1cm por dentro e aqui por fora deixei mais ou menos uns 3cm. O próximo passo é recortar a alça da sacola, que eu vou utilizar também na caixinha. E colei a alça na lateral da caixa. E colei até na parte de baixo da caixa pra ela ficar mais resistente. E coladinha ela fica assim. E agora é só colar a outra do outro lado. E a minha caixa já vai pegando uma forma de uma cestinha. Olha que fofura que já está ficando. E agora é só começar a decorar a parte de fora. E aí vai depender da sua criatividade. Eu comecei colocando uma corda de sisal fininha em volta da caixa. E fui colando com a cola quente, dando várias voltas na caixa. Colei mais ou menos 3cm da corda de sisal. E depois decidi colar uma tira de mais ou menos 3cm também do TNT rosa. Dei mais umas voltinhas com a corda de sisal em cima desse TNT, só pra dar o acabamento. E cortei o sisal bem nesta parte. E depois decidi colocar mais uma parte de sisal. Ficando assim intercalado. Que eu gostei muito. Eu achei muito bonito assim. E agora para fazer o fundo, eu vou reaproveitar aquela parte que nós recortamos. Recortei essas duas partes aqui pra fazer o fundo. Colei essas duas partes do papelão com uma fita crepe. E agora é só experimentar na caixa. E o tamanho deu certinho. E assim o próximo passo é encapar. Como o TNT é fininho, eu decidi primeiro encapar com papel branco. E depois eu encapei com o TNT. E agora é só colocar aqui no fundo da caixinha, formando o fundo da cesta. E olha que linda que ficou a nossa caixa, que já virou uma cestinha. Você pode deixar assim ou pode continuar decorando. Eu vou continuar decorando. Nesta parte aqui do meio, aqui na parte rosa, eu vou colar esta renda aqui mais clara. E eu colei também nas alças. Olha que gracinha que já ficou. Eu acho que deu aqui um tchan aqui na cestinha. E vocês, colocariam essa renda ou não? Deixem nos comentários. E eu também vou fazer um acabamento aqui nesta parte de cima. E para esse acabamento, eu vou utilizar esta rendinha aqui. E com essa rendinha aqui passando em cima da alça, eu já vou conseguir um acabamento melhor aqui na renda que eu colei. Olha que lindo que fica esse acabamento. Eu acho que fica muito bonito. E aqui na parte de baixo, para dar o acabamento, eu colei um pedaço de TNT. E agora sim é que a minha cestinha está prontinha. E vocês, como é que decorariam a cestinha de vocês? E o legal dessa cestinha é que eu reutilizei uma caixa de papelão. E também reutilizei aquela sacola que estava aqui jogada há um tempão aqui em casa. E se vocês quiserem mais vídeo reciclando esse tipo de sacola, deixe aqui nos comentários. E aí, pessoal? O que vocês acharam aqui da minha peça? Eu adorei, eu amei. Tope! E eu tenho certeza que vocês também vão adorar a peça que a Gi trouxe para vocês. Então, corre agora lá no canal dela para assistir. Estou esperando vocês lá. E o link do vídeo está aqui no card e na descrição desse vídeo. Então, bora lá, hein? E um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!